O encontro fez parte da programação de outubro rosa em Pato Branco, um momento importante que lotou o largo da liberdade. Dentro da nossa política, nós trabalhamos muito a questão do fortalecimento da família, da mulher, e esse é um momento também especial para isso. As mulheres têm que cuidar da sua saúde, para estarem bem e cuidarem também da sua família. Hoje se juntaram os projetos Ser Mulher da Secretaria Municipal de Ação Social e Roda da Superação do Grupo Gama, com a história que a Luciane Kellen Dorini compartilhou com todos. Ela hoje é palestrante com mais de 125 palestras pelo Brasil inteiro, contando a sua história de superação. No livro em que ela escreveu, também relata as histórias que ela viveu para superar a sua doença. Hoje, ela compartilha esta força de viver com o público que assiste suas palestras pelo Brasil inteiro. A professora, escritora e palestrante conta a sua história de lutas e vitórias desde os oito meses de vida. O principal é se amar, é amar a sua vida, porque quando você ama de verdade, você luta. Luta pelo que você acredita, luta pela sua vida. E eu vivi lutando. Eu tive problemas desde criança, minha primeira cirurgia foi aos oito meses de vida. E eu acho que eu entendi o amor dos meus pais primeiro, lutando pela minha existência. E aí eu consegui entender que o principal é estar viva. Que o principal é não é você ser igual aos outros, não é você estar dentro dos padrões, mas sim você amar como você é. A presidente do Gama, Cleusa Tioqueta, disse que o encontro, tarde da superação, acontece uma vez por mês e ajuda muitas pessoas no processo de superação da doença. A gente reúne pacientes que estão em tratamento, que já passaram pelo tratamento e familiares. E a gente sempre leva um profissional para fazer uma fala e depois a gente realmente ouve as pessoas, identifica qual a situação mais difícil que cada um está passando. E quem já está fortalecido, fala como superou aquilo. Quem está com a fé enfraquecida, empresta fé para aquele até que a dele seja aumentada e ele possa vencer, ele possa lutar, possa ter esperança de que tudo aquilo vai passar. Ao final do encontro, as 350 mulheres que participaram do evento tarde de superação, juntas, fizeram o laço que representa o tubro rosa e a luta contra o câncer. A gente reúne pacientes que participaram do evento tarde de superação, juntas, fizeram o câncer.